O presidente do Inter, Giovanni Luiz, acompanhado de vice-presidentes e conselheiros do clube, visitou o governador em exercício na tarde desta terça-feira. Durante a visita, cortesia uma surpresa. A direção colorada recebeu a boa notícia de que a área que o Internacional pleiteia há anos para a construção de seu centro de treinamentos em Guaíba deve ser liberada nos próximos dias. O senhor secretário trouxe a informação à presidência internacional de que os trâmites para assinatura do decreto que autoriza a transferência onerosa de uma área, acho que é no Guaíba, do outro lado do rio, que tem ligação direta com o Beira Rio, seria possivelmente cedido, provavelmente seja cedido ao Esporte Clube Internacional para que sirva de centro de treinamento para o Esporte Clube Internacional. Então isso é algo que o clube vem tratando há muito tempo aqui e me parece que faltam alguns detalhes. é desafetação de uma área contígua e tão logo isso esteja ultimado, tão possivelmente venha para o governador assinar o decreto. E se isso for possível, dentro desse curto período em que eu vou estar no governo de forma interina, talvez ainda seja possível a gente fazer a assinatura desse decreto, que para mim, claro, seria um motivo de extrema satisfação pessoal, porque todos sabem que eu tenho uma ligação afetiva com o Internacional muito grande. A gente espera nos próximos dias efetivar essa questão que será para a história do clube, para o futuro do clube, de vital importância, tendo em vista que um centro de treinamentos que o Internacional não tem até o momento e que poderá construí-lo, será fantástico somado ao estádio exuberante que nós temos hoje. Para o vice-presidente do clube, o departamento terá um acréscimo imensurável com a construção de um centro de treinamentos de última geração. Que clube no mundo tem o patrimônio que o Internacional tem? Com um estádio que eu não canso de dizer que é o ponto turístico mais bonito do Rio Grande do Sul, com um parque gigante na beira do Guaíba, e agora com essa possibilidade de vir aí com uma extensão de terra invejável, quase 90 hectares, do outro lado do Guaíba, para a gente sediar e criar nossas categorias de base, o berço de formação dos nossos atletas. Acho que o presidente Giovanni Ruiz está deixando um legado importantíssimo nesses quatro anos de gestão, reformando o Beira Rio, deixando o estádio atendido às exigências da FIFA, realizou-se em Porto Alegre o Mundial sem nenhuma crítica, foi um momento especial na nossa cidade, e agora a gente está aí com a possibilidade de deixar para as futuras gestões do Inter um espaço apropriado para a criação do nosso centro de treinamento.